O preço do leite continua alto. O produto, que sofreu durante todo o ano, deve apresentar uma estabilidade nessa reta final de 2022 e começo do ano novo. Nos últimos dias, a reposição de leite e produtos derivados nos mercados aumentou bastante. O que motivou foi uma recuada nos preços. Ainda assim, está difícil levar grande quantidade para casa. Antes a gente comprava leite a dois e pouco, hoje a gente compra seis, sete, dependendo do lugar, até oito reais. E quem tem filho que tem intolerância à lactose? Que é mais caro ainda. O leite integral, por exemplo, pode ser encontrado a partir de 4,79 reais neste mercado. Já o zero lactose pode custar caro, chegando a 10,99 reais o litro. Além das práticas de mercado, vários fatores pesaram para essa variação. Ele atingiu esse pico muito por conta do custo do milho. O milho ficou mais caro, tratar dos animais, asfaltos, ficou muito mais caro. E também questões de distribuição. A gente teve uma quebra dessa produção que ainda vem de reflexo do início da pandemia, onde lá milhões de litros de leite foram desperdiçados. E então vem essa recomposição que ela é gradual. A chegada do período chuvoso no campo faz melhorar a oferta do alimento para o gado. O que deve favorecer não para uma queda, mas uma estabilidade no preço do leite e derivados. Tão importante quanto pesquisar o preço é ficar de olho no rótulo para ver o que você está colocando no carrinho de compras. É que muitos produtos podem não ser leite ou de leite, mas sim uma mistura láctea. Custa menos, mas não oferece as propriedades nutricionais iguais aos produtos integrais. Segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA, o preço só não está tão bom porque houve redução na oferta interna. Também houve desistência de produtores na atividade. Mas há projeção de melhorias para o ano que vem. A gente pode esperar uma estabilidade e uma pequena queda nos preços. A gente não pode esperar um aumento. Porém, toda vez que a gente tem esses aumentos muito grandes, como aconteceram no último ano, os preços estacionam no novo ponto de equilíbrio. Do leite dá para fazer muitos derivados, como doces, creme, iogurte e os queijos. Muitos são indispensáveis na mesa dos brasileiros. O pior é que não dá porque a gente tem criança pequena. Se não tivesse criança pequena, nós também iríamos cortar. Porque o gasto está muito caro. O leite é caro, o queijo é caro, a gulacha está ficando caro, o açúcar é caro. Então, hoje em dia está meio complicado para a gente sobreviver no Goiás. Tchau, tchau.